Oi gente, tudo bom com vocês? Opa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDC O canal nosso de cada dia que nós filmamos a nossa vida Nós filmamos os nossos passeios Nosso dia a dia dentro de casa Nossos dias de tédio às vezes Às vezes o vídeo não tem tanto conteúdo Mas vocês amam mesmo assim Porque vocês falam que estão viciados nos vídeos E muito obrigado pelo carinho de todos Já deixa o seu gostei agora Se você é do lado da alegria Só quem é fã do canal de verdade Que entende essa piada Você é do lado da alegria, certo? Hoje eu começo a sexta-feira Eu tô indo lá pra casa da Manuela Que a gente vai gravar uns vídeos lá Certo? Eu tô aqui escolhendo uma camisa para gravar Olha a quantidade de camisas diferentes que eu tenho E às vezes eu reclamo que não tenho roupa Olha isso Mostrando as intimidades de Luanovic Só nesse cabide aqui deve ter umas cinco Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco camisas e um cabide Às vezes eu falo que eu não tenho roupa Então, gente Tô indo lá pra Manu agora Vou gravar Já clica em gostei agora no começo do vídeo Pra vocês apoiarem Os vídeos, pô Os vídeos batem Vinte e cinco mil visualizações Vinte e seis mil visualizações Caraca, vinte e seis mil visualizações Vinte e seis mil pessoas Assistindo a nossa vida E dessas vinte e seis mil Que é o que anda batendo Os acessos dos vídeos Vinte e seis, vinte e cinco, vinte e oito Às vezes trinta Dessas vinte e seis mil pessoas Só mil Clicam no gostei O que que tá acontecendo, gente? Cadê o nosso amor aqui? Cadê a nossa envolvência? Cadê a nossa magnitude Colossal? Então é isso, gente Clica no gostei, por favor Isso ajuda muito Vocês não tem noção o quanto isso ajuda Porque se o vídeo tiver muitos likes Ele pode ter chance de ir parar em alta Naquela aba em alta do YouTube Então mais pessoas possam conhecer O nosso trabalho aqui O nosso canal E o canal crescer cada vez mais Com a ajuda de vocês Que são os primeiros fãs Os fãs da alegria Certo? Então tô indo lá pra Manu Clica em gostei, vai Clica agora, vai Vou esperar Você já tá aí com o celular na mão Só virar a tela Botar o vídeo em pé E clicar no botãozinho assim, ó Clicou? Eu sabia que você ia clicar, cara Muito obrigado Nossa Dá um abraço Ai, que lindo, cara Você E você tá muito bonito hoje, cara Ah, você também, menina Você também tá linda hoje Vai lá correndo agora E dá um grito assim pra sua mãe Eu tô linda E vê o que ela falou Comenta aqui nos comentários O que ela falou Depois que você deu esse grito Certo? Um beijo E vamos seguir o vídeo E aí, galera Montamos o pula-pula Aqui na casa da Manuela Se liga Tiramos lá de casa O bom que aqui Aqui ele vai poder ficar Na parte coberta Porque lá em casa Não tem parte coberta No quintal, né Aí a gente trouxe pra cá Até bom Até bom Porque agora o Geguel Vai curtir pra caramba Porque o Geguel Tá crescendo Manuela já tá Uma moça grandona Ela não já estava Mais brincando tanto Mas ela ainda brinca Mas agora Tá na fase do Miguel Curtir mais Então ele vai curtir bastante A gente montou aqui Direitinho Botamos esse pino aqui Verde Na direção disso aqui Pra não ter perigo De ele bater a cabeça E ele tá dormindo Daqui a pouco ele vai acordar Vamos ver a reação dele Quando ele ver O pula-pula montado Aqui na casinha dele Vai estranho? Giguelo Acorda, Giguelo Acorda, Tito Olha, olha o que que tem ali Olha, olha o que tem ali Olha o pula-pula Olha o pula-pula Ai, tá com saio Oigelo Opa Nem ligou pro pula-pula Foi logo na mamãe Você tá aqui, mamãe? Eu fui acordado. Eu fui acordadinho. Cadê a carinha de santo? Senão você não dorme a noite, cara. É, mano. Ah, já tá olhando, ó. Tá olhando, pula, pula. Você quer ir lá pular? Quero, ó. Quer ir lá pular? Não pula, pula? Vem. Quer ir lá? Vem cá, entra aqui. Quer ir lá, vem cá? Já olhou pro pula, pula. Quer ir lá, pula? Vai? Quer? Ou não? Bota ele pra ver o que ele vai fazer. Ih! Vai lá pular, Guel. Quer não? Ih, quer não? Tá cheio de sono, coitado. Acordei o bichinho. Ô, mamãe, me acordou, meu tio chato. Cara. Manuela também tá apagada, gente. Manuela chegou da escola. Fez os musicals ali no quarto. E foi... Quando a gente foi ver, tava dormindo. Quando a gente foi ver. E eu vim aqui também pra montar o pula-pula e pra gente gravar alguma coisa. Bichinha cansada apagou, gente. Vocês acham que é fácil? Bichinha agora estuda de manhã. Às vezes ela... Às vezes acontece isso mesmo. Às vezes a gente combina de gravar alguma coisa. Aí ou eu tô cansado ou ela tá cansada. Às vezes vocês perguntam. A gente não grava assim. Não tem obrigação de gravar, não. A gente grava quando tá legal, o clima legal. A gente grava, entendeu? Se não, fica chato você perder a diversão de gravar. Gravar pra lá, aquela obrigação e tal. Aí a gente deixou ela dormir. Nem acordou ela pra gravar, não. Deixamos ela descansar hoje. Depois a gente grava. Certo? Agora eu entrei, galera. E aí, não vai pular? Pula, rapaz. O que foi? Tá viajando? Tá viajando aí de sono ainda? Pula, 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 pula. Cadê o avião? Fala pra galera que você já sabe falar. Avião. Sabe falar A, B, K. Mais o quê? Que lindo. Fala. Fala. Ó, ambulância. Mas o que que você sabe falar? Cadê? O quê? O que que ele tá falando, velho? Cadê o carro, Gell? Imitando o carro, gente. Ambulância. O carro pra ele é ambulância. Carro. Mais o quê? Oi? Você tá falando pra caramba já, hein, velho? Gente, pra quem não sabe, minha irmã, ela tem um canal que lá ela posta várias coisas do Miguel. Miguel apareceu aqui no card agora, ó. Apareceu escrito assim. Clique aqui. Clique aqui nesse card que você vai direto pro canal da Vênus. É Vênus Antelo. Ou então procura aí. Vênus Antelo. Tá aqui na descrição. Em todos os vídeos do VDC, estão todos os links dos canais de todo mundo da família Antelo. Então lá você vê muitas coisinhas do Miguel e lá ela postou um vídeo essa semana aí das coisas que ele tá falando. Falou assim, galera, vai lá ver o vídeo da minha mãe que eu tô falando tudo. Aminão. É a minha mãe, Aminão? Então se você quiser ver o Miguel, todas as coisinhas que ele já aprendeu a falar, vai lá no canal da Vênus e se inscreve. Se inscreve, que ela tá doida pela placa de 100 mil. Tá com 80 e poucos mil? Acho que chegou no 90, não lembro. Então, gente, falta pouco aí. Falta uns 15 mil inscritos pra ela bater 100 mil. E mais uma plaquinha vai chegar de presente pra todos nós. Que vocês, faz parte de vocês também, essas placas de todas aí que a gente tem. A gente já tem quatro placas. É, tô com 81 e 504. Tem a placa da Manoel Antelo, um milhão. Manoel Antelo, 100 mil. Luana, vida de 100 mil. Vida de casal, 100 mil. Agora, em breve, mais a quinta placa do Antelo. Então se inscrevam lá, gente. Pausa esse vídeo agora, vai aqui na descrição. Se inscreve lá e você comenta lá no último vídeo. Vim pelo VDC da alegria! Ela vai saber que vocês vieram daqui. Então vai lá. Ah, o quê? É o quê? Tira a boca da rede. Vai lá pular. Vai lá. Ah, que lindo. O que é isso? É o que é isso ou que é lindo? Vai. Mais o quê? É isso. Mais o quê que você sabe falar? Miguel. Quantos aninhos o Miguel vai fazer? Quantos? Quantos aninhos? Dois. Fala. Aqui. É que eu fiquei mostrando a nuvem pra ele. Agora ele tá vendo. Olha que linda aquela nuvem. Olha a nuvem. Fala. Nuvem. Cadê a lua? Olha lá. A lua tá lá, ó. Aqui. Ah, não. O avião já foi embora. É que agora há pouco passou um avião aqui, gente. A gente ficou dando tchau pro avião. Tchau. Olha lá. A lua tá lá, ó. Olha lá. Tá lá, a lua. Aqui. Aqui. Que linda a lua. Fala. Fala. Que lindo. Aqui. E como é que faz a ambulância? Aqui. Vai. Aqui. Desembastou agora no ar. Aqui lindo. Aqui. Aqui. Aqui linda. Aqui. É o quê? Aqui. Aqui. Ah, que linda. Bebê falante no pula-pula. Pula. 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 Pula assim, ó. Dá a mão. Dá a mão aqui. Dá a mão aqui, cara. Pra fazer você pular. Seu carro. Como é que o carro faz? Como é que o carro faz? Não tô afim. Quero brincar. Galera, tá rolando um assunto aqui. Muito, mas muito. Mas você não tem noção. Polêmica. Fique no vídeo. Não passe o vídeo. Tá rolando um assunto aqui, polêmica. O último vídeo, que inclusive o título é... Olha só quem ganhou flores. Hum, vai me aparecer em todas as coisas. No último vídeo, todos os comentários foram... Luan, você mostrou a sua esposa de calcinha. Cuidado, Luan. É só um aviso. Estou te avisando. Agora vamos ver o depoimento da pessoa que, infelizmente, vazou. Ela não está vivendo mais com esses comentários. O que você tem a dizer sobre o seu nude vazado? Nem li. Gente, não aconteceu nada. Todo mundo usa calcinha, sutiã, todo mundo usa biquíni. Apareceu a tua coxa. Não apareceu nada. Eu estava de blusa. Deixa de gracinha, historinha, relaxa. Porque as pessoas estão preocupando. O nude não é meu, gente. Olha só, agora eu vou defender. Tem fã, fã mesmo, de verdade, que se preocupar com a gente, que está Luan, um aviso. Que se preocupou com eu ter dado mole na edição. Eu sabia. Mas tem uma galera que está... Deixa eu falar. Quando ele botou, eu olhei e falei, é um tipo de moral. Gente, eu não ligo. Eu sou uma pessoa que não liga. Eu ando o tempo todo de calcinha dentro de casa. Aliás, Luan. A Paola, antes da gente casar, ela morava no 13º andar. Ela cansava de passar na varanda dela pelada. Ela não liga. Mas no vídeo, tudo bem, no YouTube, não pode tudo mais. Mas, gente, eu filmei, eu editei o vídeo. Antes de editar, eu olho o vídeo e posto. Não teve problema, gente. Eu sei que vocês se preocupam, mas... Ó, ó. Muito obrigada, mas não liguei. Só apareceu a tua coxa de lado. Gente, olha, tudo que é bonito é para se mostrar. Se fosse uma parada que aparecesse a bunda... Mas relaxa. Ele exulta, gente. Ele não ia deixar se fosse aparecendo. E apareceu, tipo, um segundo e meio ela baixando, assim, no fogão. Não foi essa cena, né? Abriu na gaveta. Então, tá tudo bem. Eu fui para casa, a gente ficou aqui. Vocês viram aí. Agora a gente está aqui na... Continuamos aqui. Eu já saí daqui, já fui para casa, tomei banho. Voltei, estou com outra roupa. A Paola veio, o Salim. A gente está aqui. Reuniãozinha, como sempre, de sexta-feira. Hoje é sexta, bebê. E a gente sempre se reúne, ou lá em casa, ou aqui na Vênus, para conversar, né? Fofocar as fofocas da semana. Então é isso. I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching...